Fui batizado, mas eu tive um mentor espiritual, e que aos 13 anos de idade, ao ser batizado, eu comecei a sair com ele para dar isso do livro. E o meu pequeno filho em casa multiplicou e ele saiu daqui como líder para esse pequeno filho. O que eu tento fazer hoje, como diretor jovem, é tentar passar esse sentimento que eu tenho, de fazer coisa para Cristo, de fazer coisa para a igreja, de servir a Cristo de alguma forma, através dos nossos dons. O processo do Lucas e a Ângela foi bem interessante, né? A gente alcançou eles, porque um dia eles desejaram casar. Só que o Lucas não conhecia a igreja, a Ângela, ela já conhecia a igreja de maneira esporática. E um dia eles me procuraram, porque a gente era líder da igreja já, e já via a gente assim como alguém influente na comunidade. E me procuraram porque queria casar e queria que a igreja tivesse envolvida esse processo, etc. E eu disse, que bom, cara. Muito bom, isso é muito bom mesmo. Parabéns, Deus foi louvado por isso. E ali eu fiz um desafio com ele. Qual foi o desafio desse? Brother, é o seguinte, antes de você casar, porque tem três meses para frente para você casar, vamos conhecer um pouco mais a respeito do casamento? O que a Bíblia fala sobre isso? Algumas pessoas já tinham até oferecido isso do Bíblia para a gente. E eu sempre dei um jeito assim de correr. Mas a maneira que ele me abordou, isso fez a diferença. Hoje eu consigo entender a diferença, né? A gente procurou ele e falou, olha irmão, olha, é o seguinte, a gente está querendo casar, só que porém a gente queria que a igreja tivesse envolvida ali, queria ver se a gente pode ter o seu apoio. Ele falou, não, pode sim. Mas Lucas, o que vocês acham de antes de vocês casarem, a gente aprender um pouco mais sobre o casamento à luz da Bíblia? Eu achei interessante, né? E aí foi ali o ponto que eu alcancei para alcançar o Lucas e assim poder entrar na casa dele e começar a abrir a palavra de Deus. E aí marcamos o nosso primeiro estudo. Quando esse camarada chegou lá em casa, o nosso primeiro estudo, nós vamos fazer o nosso primeiro estudo para aprender um pouco sobre a Bíblia, a Bíblia Sagrada. Aí eu fiquei assim, o primeiro estudo não deu, talvez ele vai, o segundo estudo é a criação. Eu falei, mas não tem nada a ver com casamento. E aí a gente foi dando continuidade, continuidade e isso fez com que a gente aprendesse mais e pegasse mais um gosto também em buscar, em aprender mais sobre o que a gente estava estudando. E através disso, dois anos depois, o Lucas desceu as asas batismais com a Anja e hoje são líderes influentes, viu? São influentes na comunidade a qual eles pertencem. Então o fato de terem buscado sua ajuda por causa de um casamento, você já usou como isca para aproximá-los da comunidade também e, claro, da instrução bíblica que você deu a eles. Exatamente, e aí trouxemos para o pequeno grupo, ou seja, porque não consegue hoje a gente cuidar de pessoas se não estiver em comunidade. Nesse momento vocês já estavam decididos a casar, mas esse conhecimento da Bíblia facilitou o que na vida de vocês? Facilitou bastante a nossa relação. Se tornou um pouquinho mais... Se tornou melhor. A gente vê que tanto nosso relacionamento, o fato também de a gente conhecer, aprender a maneira na qual nós fomos abordados, na qual nós aprendemos, na qual nós fomos discipulados, isso fez toda a diferença na minha vida. Mas no começo, como a gente estava tão envolvida assim, às vezes eu estava em casa sem a minha esposa, calma, meu irmão Hélio, a maneira de eu falar quando estava falando igual a ele. Recém, eu tinha conhecido a igreja, recém-casado, construindo casa e comecei ali por aquela, passar por uma dificuldade um pouco ali, sobre a questão de buscar emprego. A gente achava, o irmão Hélio conhece muito bem a minha história, só que porém, algumas empresas falavam, olha, só que porém a gente tem que trabalhar no sábado. Só que a maneira que eu fui discipulado eu aprendi a importância de servir primeiramente a Deus. Naquele momento, eu cheguei a ponto de questionar assim, mas como assim? A gente conhece a palavra, é fiel, por que eu estou passando por isso? Hoje, eu entendo, essa diferença que fiz na minha vida é através do discipulado, porque se não fosse esse discipulado na minha vida, o que tinha acontecido? Na minha primeira, eu estou com minha esposa, eu preciso pagar aluguel, estou construindo, preciso pagar as minhas contas, então eu vou, surgiu uma oportunidade agora. Mas a maneira que eu fui discipulado, eu aprendi uma coisa, primeiramente, o reino de Deus, e a sua justiça, e as coisas são acrescentadas. E hoje eu consigo viver isso na minha vida. E às vezes a gente pensa que o discipulado não é algo assim, que eu vou precisar fazer um milagre igual Jesus, para alimentar a multidão. Não é isso, o discipulado é algo simples, Jesus foi um discipulado simples. Você quer um exemplo assim, de algo que ele fez, que marcou a minha vida? Foi no meu aniversário, eu recebi uma ligação dele, a minha esposa está aí, está com a faculdade louca, está aí em casa, estou segurada. Posso dar uma passadinha rapidinho? Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui em casa? Hoje, nem no brinque é o meu aniversário. Cheguei lá, ele foi me levar um livro para mim, orar comigo, ter um momento comigo. Foi algo assim que marcou a minha vida. A gente entende que na caminhada cristã, não tem como você ter uma firmeza, ter uma vida de intimidade com Deus, se não reproduzir aquilo que o mestre fez no passado e faz na nossa vida. Então, o sentido da vida cristã é reproduzir isso na vida do outro. E isso mantém você ativo nos seus princípios e a sua intimidade com Deus, obviamente, acaba desenvolvendo. Hoje, eu entendo com muita clareza, pastor, que quanto mais eu estou em movimento e em ação, em prol do próximo, do semelhante, isso vai produzindo em mim uma satisfação do que é ser um cristão. Teve um momento que você precisou confiar no que o Hélio fez por vocês. Ele me disse que vocês, a princípio, estavam meio temerosos de mudar para uma igreja, já que vocês estavam começando todo um processo ali na igreja do Jardim Novos Campos. Como é que foi esse negócio? A princípio, eu tinha notado desafio. Só que como a gente já estava ali, familiarizado com os irmãos ali, participando na igreja, gostava do ambiente ali, a gente pensou em mudar de igreja. Eu acho que eu não... Aí fiquei assim, a esposa também ficou meio assim... Para ele vir para a igreja, passava de frente a igreja praticamente, né? E aí eu imaginei, como é que esse cara vai ter o pequeno grupo dele, vindo de lá para cá, não dá certo. Não tinha como a gente estar discipulando uma pessoa ali, passando a porta da igreja e não vamos na outra igreja ali. Então, ficaria muito mais fácil para nós podermos, então, trabalhar com as pessoas próximas ali e frequentar a igreja mais próxima também. Foi um desafio para nós, mas hoje nós somos gratos. Eu já entendi o que eu devo fazer, hoje eu não estou, a gente não está mais tão colado assim, né, mãe? Porque eu compreendi que hoje, eu também não vou estar no pé dele agora, mas eu compreendi que agora o que ele fez por mim, eu preciso fazer por outra pessoa. E o seu irmão, então, está nesse processo aí, se desenvolvendo, conhecendo mais da palavra? Exatamente. Será que em algum momento ele pode ter a mesma experiência que você já está vivendo? Eu acredito que hoje a gente já começa a sentir nele essa experiência. o interesse dele para o pequeno grupo, a esposa dele também está participando ali. Começou agora, frequentar o pequeno grupo, frequentar, frequentar, e hoje ele não falta uma sexta-feira lá em casa. Não tem como o pastor se envolver e não amar. A pessoa que se envolve com o pequeno grupo, a gente vê a diferença na vida dele, e isso é algo que não tem como deixar mais. Eu ouvi falar que vocês caminharam juntos também? Como que eram essas caminhadas? Na realidade, assim, a gente faz vários modelos de caminhada, né? E um dos modelos que a gente mais tem, tem sido típico em nosso processo discipulado na vida cristã, chamamos de caminhada de oração. Aí a gente vai para o parque, de manhã cedo, às vezes cinco horas da manhã, e ali nós pegamos trechos da palavra de Deus e fazemos aplicação na nossa vida. E hoje você continua buscando outros peixes para o Senhor? Amigo, nós temos uma aí, hoje a gente estamos aí com dois pequenos grupos, dois pequenos grupos? Dois pequenos grupos. Simultaneamente? Um na terça-feira, exatamente, e outro na sexta-feira, e tem mais ou menos 20 pessoas que nós estamos cuidando, pastoreando, fora os pequenos grupos. Lembrando que todos eles, essas pessoas estão em algum momento, estão em pequeno grupo, essas vintes. Bom, se você está me dizendo que tem dois pequenos grupos simultâneos e ainda atende, né, cuida de 20 pessoas, você não deve trabalhar, né? Você está com a vida feita? Não, amigo, a gente trabalha, a gente é azulejista, trabalha em média de oito a nove horas por dia, só que eu aprendi uma coisa, oração e ação faz toda a diferença. Aqui, a gente está agora no Parque Ecológico de Sorriso, pelo que eu entendi, é o palco das suas caminhadas de oração com as pessoas com quem você tem buscado discipular. Você também me falou que oração e ação são as bases da sua vida. Oração tem sido um fator importante para manter acesa a chama da missão aí no seu coração? Tem sido sim, pastor. E essa base, eu busco ela através de alguns personagens na Bíblia. Tem dois personagens na Bíblia que, para mim, falam muito ao meu coração. O primeiro é Cristo. Quando abrimos a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, ali, basicamente, o verso 12, onde fala que Cristo se retirava e ia para os lugares solitários e ali passava a noite em oração. Quando você estuda um pouco sobre a história de um grande personagem chamado Enoch, a qual também tinha um hábito de oração nos lugares mais solitários. Quando eu tiro meus amigos, as pessoas com as quais estou discipulando, tiro da sua residência e venho para cá, para esse local, a experiência nossa passa a ser diferente. A gente sai do nosso conforto às 5 horas da manhã e viemos aqui. E aqui temos experiência fantástica. Então, através da oração, a gente consegue consolidar a nossa caminhada cristã de maneira mais profunda e impactante, tanto na nossa vida como na vida do outro. Eu acho que a oração pode impactar a vida de qualquer um e eu acho que todos nós precisamos de mais disso. É verdade. É verdade. E aí, amigo? E aí, meu braço. Tudo certo? Tá, cara. Como é que está? Vou botar para você, rapaz. Boa tarde. Bom, meu jovem. Bom, rapaz. Como é que você está? Ô, que benção. Vamos comerzinho, irmão Zé. Vamos comerzinho, cara. Vamos lá, vamos lá. Parabéns. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, esse aqui é a Igreja do Nova Aliança, igreja que você trouxe o Lucas para ser um dos líderes dessa comunidade. Correto, pastor. Exatamente. Usamos toda uma estratégia para que o Lucas e a Angela, sua esposa, pudessem ser uma bênção nessa comunidade, como tem sido. Então, Deus usou a gente para poder, então, fazer com que o Lucas participasse dessa comunidade e assim permanecer sendo um canal de bênção, tanto na família dele, como para os demais. E eu sei, Lucas, que Deus está usando muito você aqui. E você acha que Ele ainda pode fazer algo mais através do seu testemunho, do seu comprometimento com Cristo? Com certeza, pastor. No início, não foi fácil, né? A gente tinha um costume ali com o irmão Hélio, mas hoje eu compreendi que o discipulado é isso. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa que aconteceu na minha vida, eu preciso transmitir isso para as pessoas também que estão ao meu redor e fazer com que elas possam se sentir mais envolvidas na comunidade a cada dia. Que Deus use muito você. Amém. Obrigado. Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.